Ele vai estar na primeira balada Com as amigas que ele não gosta Seu telefone vai tocar na madrugada E vai ser ele com a voz embriagada Nem se toca Nem se toca Amanhã ele vai estar na primeira balada Vai beijar um pouco da mina que cê tem Você vai me ligar falando que não tem cor E posta foto com as amigas que ele não gosta Seu telefone vai tocar na madrugada E vai ser ele com a voz embriagada Nem se toca Ele vai estar na primeira balada Nem se toca Ele vai estar na primeira balada E vai ser ele com a voz embriagada E vai ser ele com a voz embriagada E vai ser ele com a voz embriagada E vai ser ele com a voz embriagada